Hoje, vamos adentrar o universo de Gabriel Henrique e explorar os desafios que ele enfrentará enquanto se prepara para a grande final. Quem são os concorrentes que estarão lado a lado com Gabriel? Quais são as preocupações, oportunidades e dúvidas que cercam esta competição incrível? Vamos desvendar esses mistérios. Você é novo nesse canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. Antes de começarmos, dê um like no vídeo. As possibilidades. Entretanto, não podemos deixar de considerar as possibilidades empolgantes que esta final oferece. Gabriel Henrique tem uma oportunidade incrível de mostrar seu talento para um público ainda maior, conquistando corações e admiradores em todo o mundo. Ele pode surpreender a todos com uma performance inesquecível. As possibilidades são infinitas. Falando em possibilidades infinitas, se estiver precisando de um fone de ouvido de qualidade, vou deixar o link na descrição. Os competidores. Primeiramente, vamos conhecer os competidores que estarão compartilhando o palco com Gabriel Henrique na final do Got Talent. Cada um deles possui talentos extraordinários e histórias inspiradoras que os trouxeram até aqui. São artistas de diferentes partes do mundo, cada um com um dom único e uma paixão pela performance. Quem são eles? E o que eles trazem para esta competição? Murmuration. O grupo de dança de 64 membros. O grupo originário da França é conhecido por realizar sua coreografia sincronizada e manual com os olhos vendados. Putri Ariane. Nascida em 31 de dezembro de 2005, idade 17 anos, Bankinang, Indonésia. Putri Ariane não é como os cantores em geral. Ela tem visão limitada. No entanto, suas deficiências não limitaram seus passos na realização de seus sonhos com sua voz dourada. Agora, a cantora de Rial se tornou um novo ídolo para os amantes da música. Ela também é uma inspiração para a geração mais jovem do país. A vocalista Lavanda d'Arcângelo, cega com autismo, esperançosa do America's Got Talent, AGT, certamente impressionou no palco do show de talentos. Ela canta desde os três anos de idade, mas começou a falar aos quatro anos e meio. Ela é a autista e também cega. Tenho muitos sonhos, disse ela, ao subir ao palco com seu pai Will. Chioma e a Academia de Bateria de Atlanta, grupo de percussão. Era o sonho de Chioma ganhar o Golden Buzzer. Então ganhá-lo de Terry foi um grande negócio. Não apenas para Chioma, mas para toda a bateria. Chioma começou a tocar bateria quando tinha apenas um ano de idade. Quando sua avó lhe deu um instrumento e ele começou a estudar aos três anos. Então, embora tivesse apenas oito anos, ele provou ser um garoto super talentoso desde tão jovem. Os favoritos e as maiores ameaças. Ao observarmos os outros competidores, podemos identificar alguns favoritos que também brilham intensamente. Esses artistas têm impressionado a todos com seus talentos únicos. E Gabriel Henrique deve estar ciente de que a competição está acirrada. Eles representam as maiores ameaças à sua vitória. As preocupações. Naturalmente, Gabriel Henrique não está imune às preocupações que surgem antes de uma grande final. Ele deve estar se perguntando se conseguirá manter os nervos sob controle, se impressionará os jurados e o público, como fez nas apresentações anteriores. As preocupações são normais, mas também são o que impulsiona o talento a se superar e brilhar ainda mais. As dúvidas. As dúvidas também fazem parte da jornada rumo à grande final. Será que ele escolherá a música certa? Conseguirá manter o foco sob a pressão? Todas essas dúvidas são reflexos da dedicação e paixão que Gabriel Henrique tem por seu talento. E são elas que o incentivam a se esforçar ainda mais. Conclusão À medida que nos aproximamos da grande final, do Got Talent, as expectativas estão nas alturas. Gabriel Henrique, com todo o seu talento e paixão, enfrenta uma jornada cheia de desafios, preocupações, possibilidades e dúvidas. Mas uma coisa é certa. O palco está pronto para testemunhar um espetáculo emocionante e cheio de surpresas. Quem será coroado como vencedor? Só o tempo dirá. Não percam a final. Fiquem ligados aqui no canal, ativem o sininho e inscrevam-se para não perderem esse momento tão aguardado e descobrir quem levará para casa o tão cobiçado prêmio. Estamos torcendo...